O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão 4x0 toma Danilo é gol, Zé é gol E o Rafael Veiga é sem caô O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão Campeão do Paulistão O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão 4x0 toma 4x0 toma toma Chegou no Allianz Parque achando que era campeão Tomou de 4 a 0, que decepção Danilo é gol, Zé é gol E o Rafael Veiga é sem cal O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o campeão 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 4 a 0, toma 4 a 0, toma Danilo é gol, Zé é gol E o Rafael Veiga é sem cal O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão Campeão do Paulistão O Palmeiras é o campeão O Palmeiras é o campeão 4 a 0, toma 4 a 0, toma, toma É o Marlon Góes, tá ligado?